Olá! A dica de hoje é inserir o brócolis na sua alimentação. Por quê? De acordo com estudos da Escola Superior de Agricultura da USP, o vegetal está entre os alimentos funcionais que mais tem se destacado quando o assunto é prevenção de câncer. E um dos esportes que ganha cada dia mais adeptos é a corrida. Mas será que todos, mesmo aqueles que têm problema na coluna, podem praticar? De acordo com o especialista, a atividade aeróbica deve ser acompanhada com fortalecimento muscular, principalmente na área do abdômen e lombar. De acordo com o Ministério da Saúde, o hospital que oferecer no momento do parto métodos para o alívio da dor, que não apenas medicamentos, como banheira, massagem e pilates, além de outros critérios também que deve seguir, pode receber um incentivo financeiro do governo. E confira neste final de semana a matéria de Thales Galvão com dica de uma alimentação saudável. Nesta sexta e sábado, acontece a Conferência Municipal sobre Drogas, com o tema Propostas e Desafios para a Sociedade e Governo. Não perca! Para ler estas e outras notícias, acesse bocnews.com.br Se inscreva no nosso canal do Youtube. Um ótimo final de semana e até a próxima quinta!